Em Teresina, também ontem, na tarde de ontem, foi surpreendido imagens que começaram a viralizar circulando aí nas redes sociais, assustou muita gente devido às chamas que atingiram um terreno baldio onde foi iniciado esse incêndio, bem próximo a um posto de combustível, ali na Avenida Miguel Rosa, da zona sul de Teresina, e que ameaçava, inclusive, chegar a esse posto de combustível. As chamas ficaram muito altas e havia, sim, o risco de atingir as mediações do posto de combustível. No entanto, o corpo de bombeiros foi acionado, agiu de forma rápida e conseguiu controlar as chamas. O repórter Ivan Lima esteve por lá e traz mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar. Aqui nas imediações da Miguel Rosa, aconteceu um incêndio de grandes proporções dentro desse terreno baldio. De acordo com as informações, tudo começou a partir desse poste aqui. Nas imagens que nós vamos exibir agora, é possível ver o momento em que o fogo está tomando conta de toda essa área e, principalmente, aqui do poste, onde está tendo curto-circuitos. Olha só a situação que ficou após o corpo de bombeiros debelar o incêndio. E, é claro, olha só como ficou aqui, próximo do poste. Parece que aqui mora alguém. A gente observa ali, ó, um fogarelo, ali um prato, né? E parece que ele mora aqui, próximo a esse muro. Mas o fogo começou exatamente nesse cantinho aqui. E, é claro, que eles vão fazer levantamentos pra saber a procedência desse fogo. Aqui, olha só, ficou praticamente tudo destruído após a chama que consumiu boa parte do terreno baldio. Mas é importante dizer que, graças a Deus, não atingiu nenhuma residência e não trouxe grandes prejuízos pra quem mora aqui nas imediações e, principalmente, pra um posto de gasolina que fica bem na frente de onde o fogo começou e deixou todos que estavam aqui apavorados. Tiveram que suspender aqui, né? Para que não houvesse um prejuízo maior. Devido o fogo e também o comprometimento das fiações, essa parte aqui da cidade ficou sem energia elétrica. E eles vão aguardar o restabelecimento, depois que algum engenheiro ou até mesmo técnicos da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em nossa capital resolver esse problema que começou tudo depois que o incêndio tomou conta de toda essa área desse terreno baldio aqui nas proximidades da Avenida Miguel Rosa, bairro Macaúba, Zona Sul de Teresina. Com as imagens do Pangaré, Ivan Lima no rastro da notícia. Agora é realmente aguardar a perícia que deve indicar por onde esse fogo teria começado. Há suspeita de que realmente teria acontecido um curto circuito no poste e pode sim também ter ocasionado por alguém que colocou o fogo no terreno baldio pra tentar limpar ali, que é muito comum também de ser realizado. Agora a gente vai seguir acompanhando esse caso pra poder trazer aí a resposta. Mas, felizmente, como a gente acompanhou na reportagem, o Corpo de Bombeiros conseguiu agir de forma rápida e eficaz, controlou as chamas, no entanto, a população que mora ali na região do bairro Macaúba, principalmente no entorno ali de onde aconteceu o incêndio, ficou sem o fornecimento de energia elétrica, que foi reestabelecido após os funcionários da Equatorial Piauí se dirigirem até o local, fazerem o reparo dos danos da fiação que foi danificada e conseguiu reestabelecer o fornecimento de energia para os moradores ali da região.